Neste caso, 10, 11 e 12 de julho de 2025. O balanço faz desta edição, que ainda não terminou, ainda por cima estamos no dia mais forte, que esgotou logo em dezembro? É um dia, é um dia. Os Paul James são uma banda que os portugueses têm um carinho muito especial e é uma banda que, felizmente, para eles e para quem tem a sorte de os ter no seu cartaz, é um artista que, mal se anuncia, as pessoas têm medo de não vir e adquirem logo o bilhete. Acima de tudo, dão sempre uns espetáculos, desde o início da sua carreira, com muita energia, com muita boa música e há uma banda de rock, como é óbvio. Mas este dia tem muito mais, o dia ainda vem praticamente no princípio. Começámos há, salvo o erro, duas horas, duas horas e meia. Ainda falta muito tempo até às quatro da manhã e muitos concertos e espetáculos de comédia e fada ainda vão acontecer e, portanto, a expectativa é muito grande. O Sr. Presidente anunciou que teve uma reunião com o Governo ontem. Quem vai definir o território são os donos do território. Portanto, é aguardar. Para nós, obviamente, se tivermos mais um pouquinho, é como eu disse, nós aqui na área do palco nós, é uma área que está de acordo com as nossas necessidades. Gostaríamos de ter mais área para o palco Aina, por exemplo, para ter um palco com possibilidade de receber mais pessoas. Porque há sempre aquela velha discussão, qual é o melhor cartaz. O português é uma língua muito complexa. E quando a gente fala em principal e secundário, o secundário está um pouco quase como primeira classe e segunda classe. Nós definimos sempre, desde o início, e acho que temos feito jus a essa promessa de que todos os palcos são palcos principais. E temos grandes artistas em todos os palcos. Tentamos é que sejam artistas que não apelem a todos para ver. Portanto, todas as pessoas que aqui estão não seria possível.